E aí pessoal, beleza? Venetor aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mecânico. Existe a possibilidade dele ser seu amigo de verdade? Como que isso funciona? Pessoal, antes de qualquer coisa, eu gostaria de deixar bem claro que tudo que será dito aqui nesse vídeo é apenas a minha opinião. É claro que essa opinião não vem do nada. Eu observei muito outros mecânicos ao longo desses anos em que eu trabalho com oficina, etc. É claro que a gente tem contato com outras pessoas, observa outros profissionais e os seus clientes. Então, tudo que será dito aqui será embasado nessa minha experiência. Talvez você tenha uma experiência diferente. Talvez não. Mas vamos lá. Fazendo umas pontuações aqui, pessoal, é o seguinte. Amigo é uma expressão muito forte. Hoje em dia, as pessoas usam amigo pra muita coisa. Mas eu não consigo conceber que esse nível de amizade, entre aspas, chegue no amigo. Eu acho que esse level é um level de colega, de coleguismo, tá? Então, só pra poder pontuar isso. E outro detalhe é que eu não vou abordar aqui aquele cara que é parente, que é primo, que é um amigo de infância, que se tornou mecânico e você confia nele por isso. Eu vou tratar daquele caso em que você vai até uma oficina, faz uma amizade com o cara e se sente confortável e seguro em fazer serviços no seu veículo com ele. Bom, então eu vou abordar esse ponto primeiro. Antes de tudo, pessoal, você deve ter algo que, no meu entender, é óbvio em mente. Que ele é um prestador de serviço e o objetivo dele é ganhar grana. Receber o dinheiro pelo serviço prestado, né? Claro que um serviço bem feito, etc. A gente vai falar disso um pouquinho mais adiante. Mas veja bem, o cara vai até a oficina do outro, bate lá, enfim, com o veículo. Esse cara se apresenta como gente boa, executa o serviço bem feito, ouve você. E hoje as pessoas também querem muito um psiquiatra mecânico, né? Então o cara vai conversar, vai ouvir seus problemas com maior atenção, etc. É o cenário perfeito. Só que esse cenário, meus amigos, é um cenário quase que utópico do ponto de vista do número de mecânicos que nós temos nas ruas, nas cidades, em relação a quantos que são assim. A começar do mecânico honesto, partindo para o psicólogo, psiquiatra, que vai ouvir você bonitinho, e, nossa, beleza, vai atender as suas demandas. Porque muitas vezes o cara é orgulhosão. E esse orgulho leva ele a não ouvir você, a não querer seguir o que você está pedindo, apesar de você estar lá. Porque tem um detalhe muito importante nesse ponto, né? É que o cara pensa que, por estar prestando um serviço, e você fazer o serviço do jeito X, ele é o único meio correto. A gente não pode pensar assim. É claro que existem momentos em que você tem certeza que aquilo funciona. Mas, se você puder estudar uma outra situação que traga um ABNES, tanto para o cliente quanto para você, isso é bom, não é? Negócio que as pessoas são presas àquela configuração do passado, de que o mecânico é o mago, no caso o mecânico, mas isso serve para a técnica informática, para tudo, tá bom? Pintor, etc. O cara é o mago da montanha, o poderoso rei de tudo, e ninguém sabe mais do que ele. E cale-se porque você tem que se ajoelhar diante a alteza, né? O digníssimo, excelentíssimo senhor Deus das coisas. Bom, esse cenário em que o cara te atende, é gente boa, que troca ideia, ele é um cenário de coleguismo, e que existe, mas, como eu falei, é um negócio raro, mas raro, 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 cara. Ao passo de a mosca branca dos olhos azuis, das asinhas vermelhas, nascida na Guatemala uma vez a cada 16 anos bissextos durante o equinócio de... Sabe? É raro. Não que isso seja especial. Existem pessoas que não gostam desse perfil. Existem pessoas que não gostam do perfil colega, ela quer o prestador de serviço, ela entra, fala, tudo bem, o meu veículo está assim, 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 eu gostaria de resolver assim, assim, né? E o que o senhor acha? O cara vai falar, olha, é isso, 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 isso. Em tantos dias eu vou resolver, ou não, às vezes é uma restauração, eu vou te avisando a cada dois, três dias, não sei o que, dependendo do serviço, né? Não sei, da área de atuação, a princípio, orçado no que nós temos aqui, o valor é esse, se tiver alguma modificação, vou te mostrar a foto, o laudo, etc. E aí o senhor deixa aí, vai me dar uma entrada de tanto, o senhor pode me dar os seus dados, pode ir embora, abraço, entendeu? Não existem perfis. Não significa também que o amigão, o mecânico amigão, o colegão, ele é o perfeito, é o modelo perfeito. Só que o brasileiro, ele gosta muito de ter um psiquiatra mecânico, não é ruim. Porque o mecânico que recebe informações e conversa é uma pessoa que é receptiva, e que gosta de conversar, gosta de trocar ideia, então é positivo para os dois lados, sabe? É legal, é legal, ok. Eu não estou criticando nenhum lado nem outro, não. Eu estou dizendo que o brasileiro, ele tende a querer muita conversa, e se você observar em outros países, ele fala, ah, as pessoas são frias. Não, não é que as pessoas são frias, é o latino que é muito quente, entende? É muito conversador, é muito falador. Quem morou lá fora sabe, você não dá bom dia para o vizinho. E é absolutamente normal, entendeu? Ah, é falta de educação, não, é cultural. E é isso. Para você, você tem que vir abraçar e beijar o vizinho todo dia de manhã cedo. Para o cara não, para o cara ele olha, só dá um oizinho com o rosto, se o cara olhar para você, se for necessário. Porque isso também tem um lado positivo dessas coisas. O lado positivo é que quanto menos quente a pessoa é em relação a você, menos ela vai se meter na sua vida. Ao passo de que todos odeiam o vizinho fofoqueiro, chato, metido, enxerido, mexeriqueiro, que vai ficar no seu pé. Então isso se reflete no mecânico também. Muitas vezes o cara é amigão, mas ele vai se meter, ele vai, enfim, em algumas coisas, para certas pessoas, pontuando bem. E não é uma coisa que a pessoa queria. Mas o mecânico amigo, ele não só está atrelado a esse detalhe. É óbvio que ele tem que exercer a atividade muito bem feita. Mas um detalhe que eu gostaria de falar para os senhores é o seguinte. O mecânico amigo, do cliente para o mecânico, você só é amigo dele enquanto ele estiver fazendo um serviço bem feito. Agora, no momento que ele fizer um serviço bem feito, mas der algum problema, ele deixa de ser seu amigo na hora. Então por isso que eu digo para vocês, não existe esse negócio de amigo com o mecânico. Não é, ele é um colega, a menos que, mais uma vez, existe um cenário em que o cara seja primo, parente, sobrinho, tio, pai, filho, sei lá. Aí sim é amigo, é amizade, é família, enfim, amigo de infância. Beleza. Então você percebe que a linha de amizade é muito tênue. Basta o cara fazer alguma coisa e te deixar na chapada, mas ele fazer sem querer. Às vezes acontece, você erra, você está num dia ruim, você é um ser humano, não é uma máquina. Às vezes acontece também, a coisa quebrar porque a peça veio com defeito, problema, enfim, estragar. E você destruir o cara na mente, assim, e ir lá na oficina dele fumegando. E cadê o amigo? Amigo é amigo. Lembra da musiquinha? Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo. É, cadê? Aí deixa de ser amigo. Porque o que envolve grana deve existir o profissionalismo. E não a amizade. Porque quando um lado arrebenta, não vai existir amizade. Então essa plasticidade, essa coisa plástica e artificial de, ai, amigo. Não, não existe, cara. Basta você... Agora outra. Ah, nós somos amigos. Deixa de pagar ele para você ver. Ou na época... Hoje não tem mais cheque, ninguém usa. Mas imagina você. Vai lá e mete os cheques lá para o mecânico e você susta o cheque. Cadê o amigo? Ah, mas aí você não era amigo dele, não sei o que. Você ficou incomodado com o serviço e não foi lá falar com ele. As pessoas têm isso. Em vez de chegar e trocar ideia na franca, irmão, aconteceu isso, isso, isso. E aí, bora resolver? E aí? Aí o cara não fala, só anula a coisa. Aí cadê o amigo? Não, me desculpe. Misturar essa questão de amizade, ela é uma linha muito tenue e tem que ser bem trabalhada, mas somente no cenário em que as pessoas são adultas de verdade. Vamos falar agora de mim um pouco. Meta Machine Squad. Eu tento ser amigo de todo mundo, ser colega de todo mundo o máximo possível. A gente troca ideia, conversamos sobre assuntos pessoais. Saímos do escopo oficina e moto no grupo do Meta Machine Squad, porque eu quero gerar uma atmosfera de garagem. Na garagem, que é o tema do Meta Machine Garage, onde o pessoal se reúne para trocar ideia, para falar sobre coisas, conserta suas motos e vai embora. Eu gostaria, inclusive, que tivessem outros mecânicos no grupo. Tem alguns que tivessem mais. Para a gente poder debater e trocar ideia, fazer isso. Eu não sou o dono da verdade. E eu erro, eu faço besteira, como todo mundo faz. Às vezes, né? Enfim, estamos no dia ruim, estamos no dia bom. Mas, modéstia à parte, eu sou, como muitos, uma exceção. Eu quero tentar fazer o máximo possível, trocar ideia. Eu quero entender o cara, eu quero entender o serviço dele. Só que eu quero que ele entenda o meu. Então, é uma coisa que deve ser bilateral. O pessoal do Meta Machine Squad entende, pelo menos até hoje. Então, assim, todo mundo conversa, troca ideia, está junto, ri. É isso. Deu uma merda? Putz, deu um problema aqui. Vamos resolver lá. Bora. Até resolver. Amiga, é isso. Até resolver. Para o alto e avante. É nóis. Entendeu? É isso que deve ser. Pelo menos, no meu ponto de vista. Ah, mas e se der merda? Não, não. Eu fui amigo o máximo possível. Fui colega o máximo possível. Se o cara não foi, não é culpa minha. Né? Nós vamos continuando. Porque o nosso objetivo é esse. É gerar uma atmosfera de amigos. Então, existe, cara. Esse tipo de gente. Essa exceção. Pode deixar parte mais uma vez. Acredito que eu seja uma. Eu tento ser amigo, eu tento estar próximo, eu tento ajudar. Fazer acontecer. Desenvolvemos juntos. Muitas vezes o pessoal deu ideia no Meta Machine Squad. Que eu acatei, que eu achei massa. Que eu... Putz, que massa. Que legal. Bora fazer acontecer assim. Desse jeito e não do meu. É isso. É uma teia. É uma rede de crescimento. E amizade. Você vai chegar ao passo de amigos? Não sei. Mas eu costumo chamar todo mundo de irmão. Irmãos em Cristo. Irmãos na vida. Irmãos humanos que compartilhamos o mesmo oxigênio na mesma terra. É. É, mas esse é o meu perfil. Sou eu. Tá ligado? É eu. E eu sou assim. Agora tem um outro perfil. É o que faz de amigo e te arrebenta. Por isso que existe o risco. Eu falei no começo. Arriscado dar um tiro no pé. A pessoa pode pensar. O Veneto ele é assim. Porque ele tá enganando. Ele quer dar uma de amigo. Mas não é. Não tem como você descobrir se sou ou não. Ou se você é ou não. Estamos na internet. E mesmo ao vivo. As pessoas tem dificuldade de descobrir. Assim como não sei se você vai ser o meu colega também. É bilateral a coisa. Mas você não pode perder a humanidade. Certo? Não pode perder a chance de tentar. É triste. Você falar. Não. Não existe amizade no mundo. Eu em um certo momento eu acredito nisso. Em um certo ponto. Isso é tema pra outro vídeo. E mais pro lado do covil. Numa semântica mais filosófica. Mas. Vou cortar essa troça e não. Mas é o seguinte. E o parasitão? Muitos parasitas. Eles se fazem de amigo, né? Eles se fazem de coleguinha. Fingem um cenário de amizade. Tomam pinga ou refrigerante com você. Quando estão desfaqueando pelas costas de maneira brutal. Esse que é o problema. É quando você dá margem. E isso que eu concordo um pouco com o gringo. Que é frio. Vamos dizer assim. Que é mais distante. É porque quanto mais você aproxima o cara. Mais você dá margem pra ele. Mostra seus pontos fracos. Os seus momentos. Então assim. Você mais. Dá essa margem. Pra ter problema. Então por isso que o gringo ele mantém distância. Porque existe esse. O cara que não é o seu amigo. Ele não vai ser seu colega nunca. Ele tá fingindo só. E você é o que? É o visão de raio-x? Você é o X-Man? O doutor Charles Xavier? A musiquinha. E aí? Não é cara. Não existe o risco. Do cara que é muito rico. Que é muito conversa. Está na realidade. Tentando te enganar. Uma retórica com o diálogo. Mostrando o rosto. Fazendo graça. É o famoso sinalizar virtude. Tá lá. Olha só. Por exemplo né. O Veneto eu não mostro o rosto. Porque o meu objetivo aqui não é ser popstar nem nada. Você tem gostado do meu trabalho e não de mim. Por isso que eu não mostro o rosto. E a estrela é o canal. São os tutoriais. É você. Por isso que eu mostro o treino dos membros do canal. Coisas do canal e blá blá blá. Entende? Mas de mim não. Ai porque você está escondendo irmão. Interpreta do jeito que você quiser. Mas é difícil é o cara que sinaliza a virtude. Olha o meu portão aqui. Olha onde eu moro aqui. Olha quem sou eu aqui. Diferente dos mascarados. Sabe? Com clichê. Com a falta de maturidade. Insana. E que ele vai arrastar porque já é velho. Até aí se tiver uma pessoa abissal desse jeito. Não estou falando aqui para pontuar nem marcar ninguém não. Então eu vou falar para vocês que às vezes o amparo, a ajuda vem de uma pessoa que é séria, que é fria. Ou às vezes a pessoa não é, né? Ou às vezes a pessoa não se identifica, não mostra o rosto. Ou às vezes a pessoa só passa na rua. Isso é tema para um outro covil. Eu vou falar para vocês de uma pessoa que me ajudou na rua. Eu estava com um problema, um momento ruim. Ele conversou comigo e quando eu dei as costas, cadê o cara? Que ela sumiu. Ele se identificou, não fiz nada. Pura e simplesmente, a missão pura e simplesmente com o objetivo de ajudar. Ele percebeu que eu estava com um problema e veio conversar comigo. Só. E foi embora. Deu as costas e vazou. E aí? Entendeu? Então assim, é assim que a coisa funciona. É assim que a banda deve tocar. A pessoa que sinaliza muito a virtude, você desconfia. Ele deve ser o pior dos vermes e o mais sujo dos ratos. Tamo junto, pessoal. É nóis.